Aqui é a corrida que eles fazem, uma vez a cada não sei quanto tempo, que é aquela corrida que as pessoas se pintam com tinta, tá vendo? Todo mundo pintar, ver, só mostra aqui uns brasileiros, ó. Muito legal, a gente perdeu a partida, mas é bastante muito legal, vai ser interessante. O lugar é, mais uma vez, super bonito, já são quase 6 horas da tarde e é esse só aí que vocês estão vendo. Quando eu tiver o pessoal chegando eu filme mais uma vez.